Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa belíssima batata recheada de estrogonofe. Se você já se interessou por esta receita, fica comigo até o final, que eu vou ensinar o passo a passo para você. E para esta receita, eu vou utilizar 1,5 kg de batata. Eu vou amassar as batatas para preparar o purê. Aqui você pode colocar o tempero da sua preferência. Eu acrescentei sal e pimenta do reino. Esse purê, ele precisa ser bem sequinho. Para isso, você não pode deixar as suas batatas cozinharem demais. 1,5 kg de batata renderá 3 batatas recheadas. Agora, eu vou preparar o recheio. Eu tenho aqui 500 gramas de peito de frango picadinho. Vou acrescentar alho, páprica doce, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Agora, é só misturar e levar para a panela. Aqui, você pode temperar com o tempero da sua preferência. Em uma panela, eu vou acrescentar óleo e vou acrescentar todo o frango e deixar refogar. Até essa água do frango secar. Depois do frango bem refogado, eu vou acrescentar uma cebola picada e vou deixar refogando também. Depois de tudo bem refogado, eu vou acrescentar milho e azeitona a gosto. Aqui, você pode substituir pelo champignon. Agora, eu vou acrescentar uma colher de sopa de mostarda, duas colheres de sopa de ketchup e 100 gramas de creme de leite. E para montar a nossa batata recheada, eu vou untar muito bem untado a minha omeleteira. Isso é muito importante para a batata não grudar. Eu vou fazer uma camada bem generosa de purê nas duas partes da omeleteira. Deixando sempre a borda para o recheio não vazar. Com as duas partes já preenchidas, eu vou acrescentar o recheio, onde eu deixei uma cavidade mais funda. Lembre-se de não deixar o seu estrogonofe muito molhado, para não correr o risco de vazar o recheio. Agora, é só unir as duas partes da omeleteira, levar o fogo em fogo médio, por aproximadamente 5 minutos de cada lado, ou até elas dourarem. Essa batata, ela fica muito linda, maravilhosa! Se você é novo ou nova no meu canal, eu já te convido a se inscrever e fazer parte da nossa família. Vocês serão muito bem-vindos! Se você gostou desta receita, deixa seu like. E muito obrigada por você ter ficado comigo até o final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Se inscreve no canal!